Música Taxa de desemprego em julho é a menor para o mês desde 2002. Ministério da Saúde libera mais de 9 milhões de reais para prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama e de colo de útero. Déficit da Previdência registra queda de quase 20% de janeiro a julho deste ano. E você vai ver também. Pesquisa mostra que mais de 560 bilhões de reais foram investidos no ano passado em programas sociais do governo federal. Representantes de hemocentros de todo o país se reúnem para discutir a qualidade da coleta e armazenagem de sangue. O plasma, que é a parte líquida do sangue e normalmente é descartada, serve para produzir os chamados hemoderivados. Essas substâncias compõem medicamentos que são essenciais à vida de pacientes com leucemia, portadores do vírus HIV e hemofílicos. Ministro da Justiça anuncia investimento de um bilhão de reais na criação de novas vagas em presídios. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A taxa de desemprego ficou em 6% em julho deste ano. Esta é a menor taxa para o mês desde julho, desde o início da série histórica, em março de 2002. A pesquisa mensal de emprego do IBGE revelou que 1.444.000 pessoas estão à procura de emprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas. Salvador teve a maior taxa de desemprego, 9,8%. Mas pela primeira vez na série histórica, o índice ficou abaixo de 10%. São Paulo registrou 6,5%, Recife 6,3% e Rio de Janeiro 6,6%. Belo Horizonte e Porto Alegre tem taxa de desocupação de 4,7%. Julho de 2011 teve 456 mil postos de trabalho criados, a mais do que julho de 2010. Em um ano foram criados 726 mil postos de trabalho com carteira assinada e 200 mil pessoas deixaram de procurar emprego. O destaque na criação de empregos foi a área de serviços prestados à empresa, com aumento de 7,3% e 243 mil postos de trabalho. Logo em seguida vem a construção civil, com aumento de 5,5%. E aumentou o rendimento médio do trabalhador, que ficou em R$ 1.612,90. Em relação a julho do ano passado, o aumento foi de 4%. Uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que mais de R$ 560 bilhões foram investidos no ano passado em programas sociais do governo federal. A despesa representa 15% do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país. Gastos com política social indicam onde o governo vem fazendo investimentos. Envolvem gastos, por exemplo, com assistência e previdência social, benefícios a servidores federais, saúde, habitação, saneamento. Indicam também o que vem sendo feito para a melhoria do sistema único de saúde. No ano passado, foram gastos R$ 566 bilhões, 15% do total de todas as riquezas do país, que é o produto interno bruto. Foi um aumento de 7% em relação a 2009. Estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou como destaque o Ministério da Educação, que investiu principalmente em educação básica e também o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Já os Ministérios da Previdência Social e do Trabalho seguiram o ritmo de crescimento dos gastos e o das cidades registrou queda nos gastos. O crescimento é sustentado, o crescimento do gasto social. Então, houve uma expansão muito grande em 2009 em relação a 2008 por conta da crise internacional. O governo alocou mais recursos na área social para minimizar o efeito dessa crise. Em julho deste ano, o déficit da Previdência Social registrou queda de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na área urbana, foi registrado o sexto superávit no ano. O saldo entre arrecadação e pagamento de benefícios foi de mais de R$ 2 bilhões, um aumento de 75% em relação a julho do ano passado. O ministro da Previdência comentou os resultados. Eu diria até que foi um resultado inesperado, o que confirma que o país, claro, não está tendo a sua economia em desaceleração. Porque o que explica esses resultados são o crescimento da economia, a criação de um maior número de empregos e é isso que nos traz a surpresa. Os pequenos empreendedores vão poder fazer mais de um empréstimo ao mesmo tempo. A decisão foi tomada hoje pelo Conselho Monetário Nacional. A repórter Angélica Coronel está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. A condição para que se possa tomar mais de um empréstimo para os microempresários é que esses valores juntos não ultrapassem, os valores dos financiamentos não ultrapassem juntos R$ 20 mil. A decisão do Conselho Monetário Nacional regulamenta uma das medidas previstas no programa Crescer, que foi lançado ontem pela presidenta Dilma Rousseff e que tem por objetivo estimular o setor do microcrédito. O Conselho Monetário Nacional também decidiu que os bancos privados devem transferir 2% dos depósitos à vista, que eles já habitualmente transferem para o setor do microcrédito, mas eles devem transferir parte desses valores especificamente para o programa Crescer. O objetivo é fazer com que os bancos privados também participem desse esforço de incentivo ao microcrédito produtivo. Na reunião de hoje do Conselho Monetário Nacional, também foi aprovado o balanço do primeiro semestre do Banco Central. O lucro de R$ 12,2 bilhões é o maior para o período desde 2003. São essas as informações, Débora. O Ministério da Saúde determinou hoje a liberação de mais de R$ 9 milhões para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de câncer de mama e de colo de útero. Segundo especialistas, no Brasil, o câncer de mama é a maior causa de mortes entre as mulheres de 40 a 69 anos. Um dos fatores que dificultam o tratamento é o estágio avançado em que geralmente a doença é descoberta. Representantes de mais de 70 hemocentros do país estão reunidos em Brasília para melhorar a qualidade da coleta e a armazenagem de sangue. A ideia é permitir que o plasma, parte do sangue que não é usado nas transfusões, seja transformado em medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Os hemocentros recebem em média 3 milhões e 600 mil doações de sangue por ano, mas o número poderia ser maior. De acordo com o Ministério da Saúde no Brasil, apenas 1,9% da população doa sangue com regularidade. Apesar do percentual abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 3% da população, quem doa tem consciência do ato de solidariedade. A doação de sangue é mais do que necessária. As pessoas precisam, muitas pessoas estão hospitalizadas, estão necessitadas desse sangue. E um ato tão simples, sentar aqui meia horinha. Eu gosto de me sentir útil, ajudando as pessoas. Tem muitas pessoas que precisam, principalmente as pessoas que sofrem acidente de trânsito, sofrem muito acidente de trânsito, pessoas que ficam no hospital internado. A gente tem que pensar não só na gente, mas nos outros também. O que muitas dessas pessoas não imaginam é que o sangue doado por elas pode ser utilizado além da transfusão. O plasma, que é a parte líquida do sangue e normalmente é descartada, serve para produzir os chamados hemoderivados. Essas substâncias compõem medicamentos que são essenciais à vida de pacientes com leucemia, portadores do vírus HIV e hemofílicos. Atualmente, as doações de sangue geram por ano 150 mil litros de plasma com qualidade industrial para a fabricação de remédios. Desde julho deste ano, a Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, vinculada ao Ministério da Saúde, tem firmado parcerias com hemocentros para aperfeiçoar processos de produção, qualificação e armazenagem do plasma sanguíneo. A estatal repassa as instituições, como a Fundação Hemocentro de Brasília, de 20 a 38 reais por litro de plasma. O dinheiro pode ser usado na compra e manutenção de equipamentos e contratação de profissionais. Sempre temos que melhorar, sobretudo quando a gente está lidando com material de origem humana, que exige um cuidado especial, porque tem um risco potencial por ser um produto biológico. Para sensibilizar os hemocentros sobre a importância da gestão da qualidade e aumentar o plasma humano destinado à indústria, a Hemobras reuniu em Brasília 142 representantes dos principais serviços de hemoterapia públicos e privados de todo o país. A expectativa é, em três anos, alcançar a média de 300 mil litros ao ano, volume ideal para que a fábrica da Hemobras em Pernambuco produza 500 mil litros de plasma por ano. A operação vai gerar economia aos cofres públicos, que hoje importa 100% dos hemoderivados. Quanto mais plasma disponível, mais medicamentos feitos de sangue, chamados de hemoderivados, a gente vai produzir no Brasil e melhor vai ser, vai baixar o custo, vai ter um acesso maior para os pacientes, a gente vai ter estoques feitos no próprio Brasil com o plasma brasileiro e, claro, o custo vai ser muito menor. A lista de medicamentos distribuídos de graça vai ser ampliada na segunda etapa do programa Saúde Não Tem Preço. Doenças crônicas, osteoporose e tireoide devem fazer parte da lista de oferta de medicamentos nas farmácias populares do país. Foi o que disse hoje o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no programa Bom Dia, Ministro. Agora estão se concentrando nesse segundo semestre para estudar a incorporação de novas doenças que podem ser incluídas no Saúde Não Tem Preço. Abrindo o leque, o nosso foco são doenças de uso crônico de medicamentos. Então, estamos analisando osteoporose, problemas de hiperplasia benigna da próstata, problemas de tireoide, ou seja, estamos analisando doenças crônicas que possam ter um impacto positivo. Por que a gente escolheu hipertensão e diabetes? Porque no começo, na farmácia popular, quando nós fizemos a análise em janeiro, dos cerca de 1 milhão e 200 mil brasileiros que iam na farmácia popular, 900 mil iam para pegar remédios para hipertensão e diabetes. Ou seja, era uma proporção muito maior do que a maioria, uma grande proporção de pessoas empurrando hipertensão e diabetes. E agora, esse comitê técnico está avaliando que outras doenças de uso crônico podem ter um impacto positivo na introdução de medicamentos nesse programa. O programa Saúde Não Tem Preço, desde fevereiro, quando foi criado, oferece remédios de graça para hipertensão e diabetes. Ao todo, são 11 medicamentos. 4 milhões e 800 mil brasileiros já foram beneficiados retirando os remédios em quase 18 mil farmácias populares. E o hábito de fumar é um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas. O ministro Alexandre Padilha também comentou no programa Bom Dia, Ministro, as principais medidas para reduzir o consumo do tabaco entre os brasileiros. E citou a iniciativa de um prefeito no município de Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul, de trocar a cultura agrícola do tabaco. A prefeitura assumiu para si a responsabilidade de trocar a cultura agrícola, porque, às vezes, muitos defendem o tabaco se sustentando no papel econômico que tem para pequenos agricultores, sobretudo nas regiões da área da agricultura familiar. O prefeito mostrou um projeto de incentivo à agricultura familiar, inclusive de produção de leite, de suco. Vai ter o suco de Dom Feliciano, um suco saudável, mostrando que é possível trocar a cultura com investimentos, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Banco do Brasil, ou seja, o enfrentamento do tabaco exige, por um lado, campanhas, medidas de restrição do consumo, mas, por outro, também, alternativas econômicas para as famílias que vivem do tabaco hoje. O governo enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei da internet, também chamado de Marco Civil da Internet. O projeto estabelece uma regulamentação para o uso da rede mundial de computadores. As regras envolvem usuários, empresas e o próprio governo. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Durante os dois anos pelo qual o projeto foi discutido pela sociedade, ele recebeu mais de 2 mil contribuições e 100 mil acessos pela internet. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, vai conversar com a gente sobre os principais pontos do projeto. Boa noite, secretário. O projeto, ele acaba sublinhando os princípios constitucionais? O projeto tem como foco central estabelecer os princípios e garantias do usuário e dos agentes envolvidos na internet. Ele reafirma princípios constitucionais como o da privacidade, o do sigilo das comunicações e o da neutralidade da rede, o que é condição essencial para a regulamentação de outros temas envolvendo a internet, como a tipificação de condutas criminais e até mesmo a regulamentação de temas como o comércio eletrônico na rede. Pelo projeto, como fica a responsabilização das pessoas que postam um conteúdo ilegal na rede? A responsabilização é de quem posta ou do dono de um site, de um blog, por exemplo? Esse é um tema de grande relevância porque ele tem suscitado uma série de divergências. O projeto estabelece que o responsável pelo conteúdo é quem responde pelos danos eventualmente causados. E o prestador de serviço na internet somente responderá caso descumpra a decisão judicial ordenando a retirada do conteúdo. Esse é um tema muito importante porque esclarece uma série de dúvidas que têm sido levantadas, tanto no âmbito judicial como no próprio legislativo. As empresas vão ser obrigadas a guardar os acessos de registro dos usuários? Como é que fica essa questão? Olha, os registros de conexão de acordo com o projeto e aí seguindo parâmetros mundiais deverão ficar guardados pelas empresas pelo prazo de até um ano. Para resguardar as possíveis investigações envolvendo eventuais delitos, o projeto prevê que a autoridade policial poderá requerer a guarda desses registros por um prazo superior e ela terá que ir até o judiciário para requerer o acesso a esses dados em observância em respeito ao sigilo de comunicações previsto na Constituição. Agora, esse marco civil da internet no Brasil, ele trabalha com experiências de outros países? Ele faz conexão com o marco civil em outros países? Como é que foi essa interlocução? Olha, o projeto segue os princípios e diretrizes que tem em alguns outros países, sobretudo no que se refere à guarda de registros. Ele segue parâmetros mundiais e prevê um prazo superior com a inovação de prever a autoridade policial determinar, requisitar a guarda dos registros por um prazo superior. Essa é uma inovação que dará grande flexibilidade para que a polícia atue inibindo condutas criminosas no âmbito da internet. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que para o projeto Virar Lei, ele tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Voltamos com você ao estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. O governo federal vai destinar cerca de um bilhão de reais para a criação de novas vagas no sistema prisional. A afirmação é do ministro da Justiça durante a apresentação sobre os atuais projetos de segurança pública na Comissão do Senado. O ministro anunciou que o programa, que já foi aprovado pela presidenta Dilma, será lançado em setembro. O Ministério da Justiça vai investir um bilhão de reais na ampliação do sistema prisional. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Segundo o ministro, é emergencial a criação de novas vagas para abrigar os presos, porque o Brasil tem hoje presídios condenados por cortes internacionais de direitos humanos e 60 mil presos em delegacias de polícia. É prioritário e emergencial nós ampliarmos vagas prisionais. A ênfase desse plano que será lançado pela presidenta da República é uma ênfase de uma ampliação como nunca antes nós tivemos o sistema prisional em curto espaço de tempo. Serão alocadas verbas de aproximadamente um bilhão de reais para que nós possamos ter a construção dessas novas unidades. A ênfase será em cadeias, ou seja, em presos provisórios. Segundo o ministro, o programa deve ser anunciado pela presidenta Dilma nos próximos dias. José Eduardo Cardoso também adiantou que o ministério vai criar um sistema nacional de informação e estatística sobre violência e os estados vão ser os responsáveis por alimentar o sistema. O caráter compulsório dessas informações se vinculará a uma questão. Os estados que não passarem as informações nos padrões previstos por essa medida legislativa não receberão verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós temos certeza que garantiremos um sistema eficiente que nos permitirá, em tempo real, acompanhar o desenvolvimento da criminalidade e ter políticas que se baseiam não em intuições, mas que se baseiam em critérios objetivos e em padrões de ataque efetivamente às causas da criminalidade e à sua repressão. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia do Soldado. O Exército Brasileiro celebrou a data homenageando o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército e pacificador da pátria. Uma cerimônia foi realizada para a entrega da medalha do pacificador e personalidades civis e militares. Receberam a medalha do pacificador o vice-presidente da República, Michel Temer, o ministro da Defesa, Celso Amorim, e os ministros da Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante, e das Relações Institucionais e Delisalvate. Ao todo, 377 pessoas foram condecoradas em Brasília. A medalha do pacificador foi criada em 1953 em comemoração aos 150 anos de nascimento de Duque de Caxias, o patrono do Exército. Dois anos depois, a condecoração passou a ser conferida a personalidades civis e militares em reconhecimento pelos serviços prestados ao Exército. Este ano, mais de mil pessoas receberam as medalhas em todo o país. 377 só na capital federal. Hoje, quinta-feira, é dia de Cenas do Brasil. Ao vivo, direto do estúdio do programa, a jornalista Lúcia Abreu tem os detalhes. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Nos Cenas do Brasil de hoje, vamos falar das políticas de prevenção e controle da obesidade. Vamos mostrar uma reportagem sobre obesidade infantil feita pelo programa Inclusão da TV Senado. Como é que é ficar diante dessa mesa com essa fartura toda, com tantas coisas gostosas? Eu acho que a obesidade é realmente uma doença. Ela é. A sociedade, ela não aceita muito o gordo, né? Ela não aceita muito e ela deixa isso claro. Você queria pesar quanto? Quanto você acha que seria legal? Eu acho que seria legal 50, abaixo de 60. Eu vou deixar a comida de lado, mas eu vou viver plenamente com a minha família, com a minha mulher, com meus amigos. As políticas públicas de prevenção e combate à obesidade. É o tema do debate em Cenas do Brasil. Ao vivo, nesta quinta, 10 da noite, aqui na NBR. Participarão do debate, Patrícia Jaime, coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, e Kelby Busquê, nutricionista e professora da UNB Ceilândia. O programa é ao vivo e os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5866, 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.tvnbr. Eu espero você logo mais às 10 da noite, aqui na NBR. É com vocês. E a gente fica por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.